Música 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 Você já parou pra pensar que eu estou sempre falando isso na abertura e no final dos vídeos aqui do canal? Para você, porque é isso que eu desejo de coração E se você passar para as pessoas também, você vai ver como essa troca energética é tão gostosa que você vai se sentir cada vez melhor, tá certo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência Hoje vamos falar o tema De acordo com seus valores é como você vê o mundo Quando você vê o mundo, você vai ter impressões É um impacto Você observa, é uma magnetização visual E depois uma auto-hipnose Você vai hipnotizar você mesmo sem perceber Que o mundo é o que ele é Mas como você vê o mundo? Com o lado bom, o lado positivo Ou o lado negativo? Porque existem os dois lados É como a internet Alguém diz, a internet só tem porcaria Não, eu até concordo que tem muita coisa ruim Mas também tem muita coisa linda Quanta coisa dá para você extrair da internet? São milhões, bilhões de coisas infinitas Que as pessoas passam Compendios, verdadeiros compendios de entendimento De luz Quanta coisa você pode estudar Vídeos engraçados Que eu adoro ver Vídeos engraçados para me dar risada Eu adoro ver essas coisinhas Bobagezinhas, coisas inocentes Gosto Eu me sinto bem Coisas que as pessoas fazem Riem de si mesmos É um princípio de sabedoria Rir de si mesmo Mas o mundo O mundo lá fora É o que é Então eu te pergunto Como você vê o mundo? Como você vê o mundo? É o valor que você tem Então Se você tem a esposa Tem o marido Ou afins Ou lá os filhos Em casa Como é que você vê teus filhos hoje? Como é que você vê teu marido Tua mulher Ou afins Que seja Não importa Você vê coisas boas neles? Ah, até que vejo isso e aquilo Mas ele tem os lances E nós não temos esses tais de lances? Que você não gosta? Talvez você esteja vendo nele O que é em você São os valores O que você vê no mundo Hoje os princípios de psicologia moderna Dizem que é uma espelhação Quando você vê muito nos outros Muito o mundo daquele jeito Você é que está vivendo isso No seu interior Isso é científico A ciência já está descobrindo isso Vejam isso Então Como você viu o mundo? Boa pergunta, né? Pare para pensar um pouquinho Daqui a pouco Quando eu terminar esse videozinho Já, já vamos terminar Aí você vai ponderar Olhar Observar Pôr a mão no queixo E falar Como é que eu vejo o mundo? Aí você vai começar pela família Que é a primeira sociedade Segunda, sociologia E o mundo é a segunda sociedade Ah, eu vou ver a primeira sociedade Que é a minha família Como é que eu vejo esse filho? Aquele componente da família? Aquele outro? Aquele outro? Cada um tem um jeitinho de ser, não é? Cada um tem sua personalidadezinha Cada um Você Se você tiver filhos Você Tanto faz o marido e mulher Está dando a educação Ou já deu a educação De acordo com as idades deles Você amou Está amando Mas cada um é diferente um do outro Você deu a educação devida Mas são diferentes um dos outros Por quê? Porque cada cabeça É um Uma personalidade Individual Tá certo? Então você Vai olhar Observar Como que você Vê o mundo Vê as pessoas de casa Como você está enxergando Os teus filhos Marido e mulher Namorado Lá que seja Pai, mãe Tia, avó Não importa Afins Porque a partir desta Primeira sociedade Que a segunda Como eu disse Da sociologia fala É onde você vai Lançar Os teus pensamentos As tuas ponderações Considerações Do mundo Começa ali É ali que você tem que ver Porque ali é que lava a roupa suja É ali que as pessoas falam Um do outro Troca Não gostei disso Você está dizendo que não gostou disso O outro também disse que não gostou daquilo E assim vai falando As coisas que estão acontecendo Ou então me elogiar É difícil elogiar alguém de casa Já parou para pensar? Faça um elogio Filho, você está bonito com essa roupa? Mãe nunca falou isso Pai nunca falou assim Nossa, que bacana O seu corte Mesmo que você não goste Ah, você vai ser falso? Não Elogie Fale algo gostoso Que ele vai ouvir Enaltecer o seu ser Mesmo que você não goste Fale Até que ele está mais ou menos Pronto Isso ajuda muito A levantar a autoestima da pessoa Na maioria das vezes A gente vê o lado ruim Negativo Do mundo Porque está vivendo aquilo dentro de si E aí lança para as pessoas Na primeira sociedade Que é a família E depois Passa para a segunda sociedade Que é o mundo Aí Aí é difícil Porque você vai ver tanta porcaria Tanta coisa ruim Porque você está vendo isso em você Mas não está querendo enxergar Tá certo? Vamos observar com mais calma Como você enxerga o mundo Como você descobre as coisas boas Procure ver o lado bom da vida Das pessoas Você vai ver como tudo vai melhorando Vai trabalhando no seu ser Aí as coisas vão melhorando Tá certo? Um beijo no teu coração Até o próximo momento De amor E de consciência E de consciência De consciência To Sarah De consciência Da De consciência